Antes de eu ser comerciante desse sentimento, né, do que é comida pelos quilos, vegano, né, vegano. Eu já sou vegano há muitos anos, desde a minha adolescência, porque eu já estava na barba, vai ver que eu já estava há muitos anos, né, mais de 40 anos. Porque eu já sou vegetariano e vegano. Então foi assim uma, assim, foi muito fácil, né, uma vez que eu tinha que ir para um certo segmento, né, no comércio, que eu sempre, que eu fui o que escolhi, né, o comércio. Então eu quis, além de fazer um negócio, de ser um negócio para a minha família, ser também uma forma de propagar uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais ética. Foi assim que eu entrei no segmento, né, vegetariano, restaurante vegetariano. O nosso segmento, né, o preço está aumentando muito, mas a gente tem que, de certa forma, equilibrar isso aí, né, porque a gente pode simplesmente aumentar os preços, né, e pronto, né. Não é aquela coisa, né, que é difícil. A gente respira fundo, conta até 10, espera a coisa se acalmar, né, a gente espera que se acalme, que se supera, né, porque senão a gente vai ter que repassar esses custos mesmo, né, e o que a gente não quer, né, vai. Infelizmente, talvez, acabe tendo que acontecer. Nós temos um preço aqui muito popular, 65 reais.